Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo que tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo almoço, espero muito que vocês gostem. Mas antes, gente, eu quero indicar aqui pra vocês um canal maravilhoso, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, muito, muito. É o canal da minha concunhada, Daliene Rodrigues. Dá-lhe um beijo pra você. E gente, lá no canal da Dalie vocês vão encontrar várias dicas perfeitas, várias dicas maravilhosas para os cuidados aí com os cabelos, tá bom gente? Ela arrasa aí nas dicas, tá bom? Eu mesma já peguei algumas dicas lá no canal dela. E gente, eu posso falar pra vocês que o canal dela é maravilhoso, tenho certeza mesmo que vocês vão gostar muito, tá bom? E lá no canal dela ela vai falar sobre a queda capilar, fala sobre reconstrução dos cabelos. Gente, tudo que nós mulheres precisamos lá no canal da Dalie a gente encontra, tá bom? E eu vou deixar o link do canal dela aqui nos cards pra vocês e vou deixar também na descrição também pra ficar mais fácil. Eu vou deixar pra todo lado aí, tá gente? Então eu espero muito que vocês gostem e vocês podem ir lá no canal dela que vocês vão gostar muito, muito, muito assim como eu, tá bom? Aí vocês vão lá no canal dela, conheçam lá o canal dela e se inscrevam pra poder tá ajudando, tá bom? Então gente, super beijão pra todos vocês e bora pro vídeo. Então pessoal, vou mostrar pra vocês fazendo meu almoço. E hoje eu vou fazer arroz, carne de soja e feijão andu. Colhi a gorinha, gente, ó, fresquinho, direto do pé, nós colhi a gorinha. Aí agora eu vou começar fazendo o arroz. Aí eu coloco assim um pouquinho de óleo. Alho. Aí eu vou deixar ele fritar aqui um pouquinho. Aí agora naquela panela aqui de trás, gente, tem água, já coloquei água ali. Aí agora eu vou colocar o feijão andu pra cozinhar. E pra cozinhar o feijão andu, gente, não precisa de panela de pressão não, tá? Só deixa um tempinho mesmo, porque ele tá novinho ainda. Então não precisa de colocar na pressão nem nada, gente. Aí aqui no arroz eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Era pra ter colocado antes, gente, mas eu esqueci. Vou colocar só um pouquinho assim. E vou colocar a ervilha. Só meia latinha, gente, que eu tô usando. E vou colocar um pouquinho de milho também. Aí agora eu deixo o arroz dar uma fritadinha. Pra depois colocar água. Aí aqui tá o feijão andu. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Aqui no feijão andu pra poder pegar sal. Aí a carne de soja eu já fiz todo o processo que tem que fazer com ela. Eu já gravei um vídeo aí no canal. Aí eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Pra quem não sabe como fazer a carninha de soja. Aí aqui eu já exprimi ela. Já tá tudo preparadinha já. É um almoço bem simples, gente, mas bem gostoso. Uma delícia. Aí agora eu vou colocar água. Aí agora eu vou tampar e vou esperar o feijão andu ficar no ponto certinho. Porque não pode cozinhar muito também, gente. Então, gente, eu já terminei de fazer o arroz. Já desliguei o fogo. Ficou bem soltinho. E o feijão andu... Deixa eu passar aqui pra trás pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Aí eu já desliguei também o fogo do feijão andu. Ele não pode ficar bem cozidinho, não. Senão ele vai começar a desmanchar. Aí deixei ele um pouquinho mais durinho, assim, ó. Porque na hora que a gente for temperar ele, senão ele começa a desmanchar e tem que ficar assim, mais durinho. Aí agora eu vou escorrer pra gente começar já a temperar. E eu vou mostrar pra vocês também finalizando a carninha de soja. Aí agora eu já escorri o feijão andu. Aí agora a gente vai começar a temperar. Aí eu já liguei o fogo. Aí a gente coloca óleo. Coloquei o alho amassado agora com sal. E eu vou usar também cebola e coentro. Aí eu vou colocar um pouquinho de cebola aqui. Aí o coentro eu vou colocar depois. Aí agora eu vou colocar também um pouquinho de açafrão. E pimenta do reino. Nossa, gente do céu. Que cheirinho maravilhoso. Aí agora eu vou deixar dar só uma fritadinha aqui mesmo nesse alho aqui e na cebola. Aí agora eu vou colocar o feijão andu. E feijão andu, gente, você pode fazer a farofinha dele também. Aí você pode colocar linguiça, calabresa, bacon. Uma delícia, gente. Aí hoje eu vou fazer só assim mesmo. Porque eu não tenho os outros ingredientes aqui pra fazer farofa não. Aí eu vou fazer só assim mesmo. Aí é só dar uma misturadinha assim, ó. Pra misturar tudo direitinho. Aí agora é que eu coloco um pouquinho do coentro. Aí esse restante da cebola aqui que sobrou, eu vou colocar na carne de soja. Aí eu vou deixar um pouquinho de coentro também. Pra gente temperar a carninha de soja. Pronto, já tá tudo temperadinho. Aí agora eu vou deixar aqui no fogo só uns minutinhos pra secar mais um pouco. Aí enquanto o feijão andu tá ali no fogo, gente, ainda secando um pouquinho, eu vou começar a temperar a carninha de soja. É praticamente o mesmo processo do feijão andu. Aí eu coloquei o óleo. Aí eu coloco o óleo também. E a cebola. Coloco só um pouquinho de açafrão também. Aí eu vou só esperar fritar um pouquinho essa cebola e o alho. Aí a gente coloca a carne de soja. Gente, aí eu já desliguei o feijão andu. Aí que o alho e a cebola já deu uma fritada. Aí agora eu vou colocar a carne de soja. Aí é só misturar. Aí eu vou colocar o coentro agora. E eu vou misturar aqui de novo. Pronto, gente. Já misturei o coentro aqui, ó, na carninha de soja. Aí agora eu vou deixar aqui só um tempinho pra ela secar mais um pouquinho aqui no fogo. E na hora que ela começa a querer soltar uma rapinha no fundo da panela é que eu desligo. Porque ela já vai tá bem sequinha. Aí eu vou mostrar o feijão andu aqui pra vocês. Aí, pessoal, o feijão andu ele fica assim, ó. Tá soltinho. Tá uma delícia, tá bem temperadinho. E meu esposo tá falando que o almoço hoje tá cheiroso, gente. Ele já tá doido pra almoçar logo. Aí a carninha de soja já tá pronta. Eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. Olha, já ficou sequinha também, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas já começou a formar uma rapinha lá no fundo da panela. Aí agora eu vou desligar. E vou arrumar o prato aqui pra gente poder já almoçar, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso almoço de hoje. Feijão andu fresquinho a gente colheu no pé. Aqui da nossa arrocinha. Carninha de soja. E o arroz. Aí eu fiz um suco de limão. Fui ali no pé agora e peguei o limãozinho pra fazer o suco. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? E um super beijão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.